Registamos em relação à evolução das lavas, diminuição, aquilo que diz respeito à intensidade, à velocidade, mas também uma outra situação que até preocupa, que tem a ver com a aproximação das lavas, de uma frente das lavas na localidade de Bocafonte, fazendo com que a via de acesso ficasse em perigo de ser cortada. Aliás, a esta hora deve estar, se as lavas continuarem e tiverem continuado com esta intensidade que registramos de manhã, deve estar cortado agora o acesso via sul para viaturas. É claro que ainda dá para entrar para a Xandas Caldeiras a pé e há quem esteja a fazê-lo neste momento. E desde a manhã, desde as seis, registramos trânsito quer de peões, quer de viaturas em direção à Portela. Na Portela, as informações que tivemos de gente que saiu de lá há bem pouco tempo, é em como as lavas diminuíram de intensidade, ainda que se mantenham ativas. Já ultrapassaram a sede do Parque Natural, como de resto já informamos em outras entradas, mas não atingiram, depois da sede do Parque Natural, as lavas não atingiram nenhuma outra residência, ainda que estejam algumas em perigo. Ou seja, neste momento a situação é relativamente calma, enxando as caldeiras no que diz respeito à evolução das lavas. Entretanto, nós lá da Bordeira podemos também vislumbrar alguma atividade, alguma intensidade, de quando em vez há altos e baixos no que concerne à expulsão de lavas no vulcão. As crateras naquela hora, das cinco à hora, cinco e meia da manhã, era mais vista, era mais esclarecida lá de cima e parecia haver muita atividade. Principalmente no que concerne à emissão de gases, muito a fumo e muitos gases feridos durante a madrugada e agora ao princípio da manhã desta segunda-feira. Ao nono dia é esta também uma das grandes preocupações das autoridades sanitárias. O próprio delegado de saúde dos ministérios já esteve ontem ao final do dia no local para deixar o ultimato de retirada toda a gente, inclusive os operacionais no terreno, por exemplo, o pessoal da Proteção Civil, da Polícia Nacional e outros, que é neste momento aconselhável abandonarem o local devido à forte presença de gases. A inalação destes gases já começou até a produzir efeitos nos agentes, por exemplo, que se mantiveram durante largas horas e até largos dias, três, quatro dias seguidos na caldeira. Já começamos a ter registro de casos de pessoas com náuseas, com dores de cabeça, com diarreia, com outros sintomas que, segundo os médicos no terreno, derivam também desta inalação de gases e desta aproximação ao local onde está a acontecer a atividade eruptiva. Por isso, neste momento, é altamente aconselhável que todos que não tenham nada que fazer na caldeira, propriamente dito, não se aproximem do lugar. Bom, é isto, é esta situação que vivemos ao início do dia de hoje.